E o Salmo Carnaval é uma música muito bonita, vamos lá! Hoje iremos nós dois, larga de Noé, mas olha até meu amor, no final do sério e ameleste, e tiradão em você será! Minha pequena Eva, o nosso amor na última forma a vir, além do infinito eu vou voar, Sozinho com você, e voando bem alto, me abraça o espaço no instante, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver, E pelo espaço distante, afinal não há nada mais, e o céu não soube pra gente julgar, Sozinho com você, e voando bem alto, me abraça o espaço no instante, me abraça o espaço no instante, me abraça o espaço no instante, me abraça o espaço no instante! Sozinho com você, e voando bem alto, veja o espaço no instante. Valeu!